Aí você me pergunta, por que que o Neto tá com cobertor no programa? Não faço a menor ideia, mas eu vi que ele falou aqui sobre o lance do Abel, né? E a gente tem que ser justo, porque a gente trouxe aqui um vídeo falando que poucos da imprensa tem falado sobre isso, e de fato, eu só vi uma matéria no GE, e agora o Neto, né? Mas nem compara quando, né, pra falar coisa ruim. Então vamos ver, vamos aproveitar e dar essa moral. O cara falou aí sobre o lance da venda dos livros do Abel, da doação e tudo mais. Vamos ver o que ele falou aí com o cobertor, que eu não faço a menor ideia do porquê que ele tá com ele. Bora. Aí, velho. Sabe quantos livros acabou de bater hoje dele? Sabe? Não, sei. 100 mil. Bota o livro aí, não tem o livro dele aí? Sabe quanto que arrecadou? Estava em 5 milhões, né? Sabe quanto que arrecadou? 8 milhões. Sabe o que ele fez, gente? Ele doou. Ele deu 25%, 33% pra 3 ONGs. Cada ONG recebeu, até agora, 2 milhões e meio. Vamos fazer 2, 4, 6, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 3. Quase, ele doou 100% e dividiu em 3. O cara veio aqui, ele conseguiu 8 milhões pra 3 ONGs. Quem que faz isso? Qual o brasileiro que faz? Que, por sinal, os brasileiros que têm dinheiro, o que eles falam? Que o brasileiro se vitimiza. Que o brasileiro é vagabundo. E aí eles devem 630 bilhões das suas empresas. O português veio aqui e ensinou a gente como é que tem que mudar um clube, como é que tem que mudar o comportamento do jogador. Ele, muitas vezes, está errado em relação à imprensa, né? Mas ele é monstruoso. Oito milhões. Qual foi o treinador que fez isso? Vamos lá. Qual foi o escritor que fez isso? Chico Xavier. Chico Xavier? Doou toda a sua obra. Ele doou toda a obra. Toda a obra doou. Chico Xavier e a Luísa é outra coisa, né? Por sinal, ele não é nem escritor. Baixa o santo nele, meu irmão. Vira o capeta. Não tem pra ninguém. Entendeu? Cara de... Aí é o seguinte. O que que acontece? Vamos lá. O que que o Paulo Coelho... O que que todas as pessoas que vendem livro... O que que a Playboy doou, vai? A ele e ela. Vamos lá. Fala pra mim aí. Aí veio o cara. Oito milhões. Com oito milhões, quantos carros ele podia ter? Com oito milhões, quantas coberturas ele comprava em Portugal? Com oito milhões, quantas... O que que ele faria aqui? Bota aí. Vamos lá. Uma X6 custa um milhão? Um milhão. Oito X6. Esse cara aí, ele dá um tapa na cara. Cara, não vai botar nada não, Cascão. Deixa aí. Ó, esse cara aí dá um tapa na cara. De prefeito, de senador, de presidente da república, de vereador, de quem tem dinheiro. Parabéns, Isabel. E isso aí você não pode fazer. Nem da Globo. Ah, na Globo tudo bem. Deixa eu dar um recadinho da Yamaha. Eu tava com a imagem congelada, vocês não viram, né? Mas apareceu o vídeo dele chutando o microfone. O Neto falou, dá a Globo, pode ser. Enfim, né, cara? Legal, legal que o Neto falou isso. Você vê, cara, é muita grana, bicho. É muita grana, de fato. É o cara, ele... Não é só uma grana que ele deixa de receber. É uma grana que ele deixa de investir pra lucrar mais. Se ele pegar essa grana e investir em criptomoedas com bigode, brincadeira. Mas se ele pegar essa grana e investir, sei lá, em imóveis em São Paulo, por exemplo. Meu Deus do céu. O cara vem ter umas coberturas aí pra revender, pra alugar. O cara, pelo amor de Deus, ele faz muito mais dinheiro com esse dinheiro aí. Mas ele prefere doar e poucos falam, né? E você vê, né, o Veloso citou o Chico Xavier, né? Independente da religião de qualquer um. Eu, por exemplo, sou cristão. Eu, digamos, não tenho aí relações com o Chico Xavier na fé. Mas eu acho que é um cara, é um puto exemplo, assim, né? De homem que passou pelo país. E pra você ver, o cara que também fez isso. Vocês entenderam a fita? Ele poderia citar qualquer outro. Mas ele citou um cara aí que é um exemplo, né? E que o Abel tá fazendo igual, tá ligado? Então você vê que ele se coloca, né? Não é nem... Ele nem faz isso pra se promover, né? Ele faz pra ajudar as pessoas mesmo. Se coloca aí num patamar acima dos outros técnicos, né? E esses dias, eu não sei se foi o Flávio Prado. Não quero ser injusto aqui. Mas algum desses caras que pegam no pé dele falou que ele é um técnico normal. Ele não é técnico normal nem na questão tática, nem na questão técnica e nem na questão pessoal. Ele é um cara diferenciado. Existem pessoas diferenciadas no mundo. A gente precisa entender isso. A gente... Ele é ser humano igual a todos nós, né? O Abel, ele erra, ele comete seus excessos. Mas ele é um ser humano diferenciado. Existem pessoas diferenciadas no planeta. Assim como o Veloso citou Chico Xavier, né? Você conhece, sei lá, o Martin Luther King da vida, o Papa, tá ligado? Tem cada religião, cada segmento, cada aspecto da sociedade tem pessoas diferenciadas. E o Abel é uma pessoa diferenciada dentro desse universo do futebol. Dentro desse universo de técnicos. E isso é inegável. O legado de mais que o Neto enfatizou isso. E as pessoas têm que falar, não. Tem que falar de coisa boa. Muitas vezes o pessoal fica na dúvida. Ah, eu faço uma coisa boa, uma ação, uma caridade. Não sei se eu posso, se eu divulgo. Às vezes, beleza. Você quer fazer, quer deixar pra você. Mas às vezes você fazer uma boa ação e as pessoas saberem Sem você querer levar os créditos As pessoas vão se inspirar em você e vão querer ajudar também. Enfim, é o famoso efeito borboleta. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal. Tamo junto.